Olá, fãs de Marvel Legends, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke e sejam bem-vindos para mais uma análise. Roda vindo. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou muito fã da Marvel, eu sou literalmente um Marvete, mas eu também sou muito fã de Marvel Legends, principalmente a linha de brinquedos deles a mais antiga, que era produzida na época pela Toy Biz, que pra mim é uma das marcas mais sensacionais de brinquedos, principalmente da década de 90 aos anos 2000, eles tinham essa característica específica em fazer action figures, em fazer bonecos, que me agradava muito, que mesclava essa articulação nas mãos e na ponta dos dedos, junto com essas articulações de bolas que eles têm nos ombros, e isso é um design que sempre me agradou muito nos bonecos. Eu não gosto muito do design realista que a Hasbro, por exemplo, traz nas action figures. Eu prefiro bastante o design da Toy Biz, por isso que eu sempre optei por colecionar os bonecos da Marvel Legends, as versões bem antigas deles, então eu curto bastante. Pra você que não viu a minha primeira análise de Marvel Legends aqui do canal, já faz acho que um bom tempo, foi a análise do Hulk, o link vai estar rolando aí no card agora, o Hulk da Series 1 da Toy Biz, é bem interessante a análise dele, confere lá. E hoje eu trago pra vocês a análise do Death Lock. Eu procuro colecionar sempre os brinquedos da Marvel Legends, os bonecos, os que eu encontro num preço acessível, num preço bom, e esse foi encontrado por um preço muito bom, porém eu sempre procuro colecionar aqueles que já apareceram em algum filme da Marvel, não só nos quadrinhos. Eu sou um assíduo leitor de quadrinhos, porém eu prefiro personagens que já apareceram nos filmes da Marvel, no UCM. Tá, mas aí você me pergunta, onde o Death Lock já apareceu no UCM, você que não lembra? Na primeira temporada de Agentes da SHIELD, que é uma série muito antiga que foi lançada logo depois do filme dos Vingadores, o primeiro filme de 2012, mas ele viria a se tornar o Death Lock, ele realmente apareceu em algumas temporadas à frente, né, como o Death Lock, né, e então sim, o Death Lock é oficial, porque na época essa série era oficial e fazia parte do UCM, né, pelo menos até a quarta temporada ela era bem conectada com o UCM, depois disso, depois da quinta temporada, ela meio que se perdeu e perdeu totalmente a conexão. Então dizem até os teóricos que a partir da quinta temporada ela foi parada numa dimensão alternativa e se passa lá, né, mas até onde sabemos, né, o Death Lock é oficial, tanto que o ator já foi cotado pra voltar, né, a viver o personagem dentro do UCM, tá? Mas sem mais delongas, né, explicando um pouco da história dele, ainda pretendo fazer um vídeo completo, de história completa, só sobre, né, o Death Lock, né, só sobre o Hulk também, né, brinquedos que eu já trouxe analisando o canal, acabam virando episódios de história completa, vocês sabem disso, né, como eu já expliquei, né, nos vídeos de história completa, que se você não viu ainda, o playlist tá aqui no card também, tá bom, galera? Bom, sem mais delongas, né, vamos passar aqui pra alguns detalhes do Death Lock. Infelizmente eu não tenho a caixa dele mais, porém ela é essa aí que tá aparecendo pra vocês na tela, né, ela é bem bonita, bem característica, Toy Bees mesmo, tá? E, né, ele tem uma inscrição que diz 2005 Marvel Entertainment Toy Bees, 2005 Made in China, tá? Então já faz aí um bom tempo, quase, né, praticamente 18 anos que lançaram esse boneco, né, o que é um tempo considerável, né? Bom, 2005 eu tinha 5 anos de idade, então não faz um tanto tempo assim, eu tô me auto-chamando de velho, tá bom? O que é interessante também na Toy Bees, galera, são os materiais que eles utilizavam, né, pra fazer os bonecos. Eles eram quase todos aí de plástico PVC, que é um plástico bem resistente, né, que resiste muito bem ao tempo, né? Por exemplo, ele mesmo só tem o PL, que é o poliestileno, que é aquele plástico mais seco, nessa parte aqui do braço, certo? Que eu consigo identificar e no torso do corpo dele, né, no tronco, né? O restante, cara, essa mochila, né, isso aqui é tudo feito de PVC, certo? Isso é bem interessante. Essa parte aqui também dele é de poliestileno, PL, tá? Agora, a arma dele também de PVC, porém, esse caninho aqui, que é o caninho que o Deathlock realmente tem nos quadrinhos, é feito de borracha de verdade. E isso é muito interessante, eu gostava bastante dessa mesclagem de materiais que eles faziam com os bonecos, pra deixar eles ainda mais realistas, né? Inclusive, o do Capitão América, a versão deles, antigua da Series 1, parece até que as botinhas e as luas são feitas realmente de couro, e isso me agradava bastante, tá? Sobre articulações, ele tem inúmeras articulações no corpo todo, tá? Eu vou estar tirando a arminha da mão dele, e ele já mostra como que é o encaixe. Pra vocês terem uma ideia, articulação no pescoço, tá? Ele consegue olhar pra cima e olhar pra baixo, tecnicamente, né? Ele tem articulação de giro em 360 graus, beleza? Aqui no ombro, como eu falei, ele tem essa articulação de bola, tá bom? Ó, pra cima e pra baixo, né? Ó, e aqui é independente da articulação também, você pode girar também. Perfeitamente. Articulação no cotovelo, muito boa a articulação dele no cotovelo, acho que foi muito interessante. Articulação de giro também, aqui na munheca. Na munheca dele também tem articulação pra cima e pra baixo. Também tem articulação nos dedos, galera. Isso é surrealmente incrível, tá? Eu adoro isso. Nos bonecos da Marvel Legends, né? Do Toy Biz, que tem essa articulação no dedo. Também tem articulação aqui na... Na barriga dele, né? No... 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 No abdômen. Articulação também na cintura, de giro, completo, tá bom? Também tem articulação de bola, que a gente chama aqui na perna, né? O Buzz também tem esse estilo de articulação de bola, tá bom? Pra cima e pra baixo, tá bom? Ele também pode girar a coxa dele aqui, pra frente, pra trás. Muito interessante também. Articulação muito boa também no joelho, né? Conseguindo dobrar a perna. Muito parecido também com a articulação que a boneca de Miraculous da Ladybug tem, pra quem não viu, análise aqui no card, tá? Articulação de giro também aqui, né? No tornozelo dele, articulação pra cima e pra baixo nos pés, certo? Articulação pro lado nos pés, pra você poder fazer várias poses também, que é muito legal, né? Aqui ele tem esse buraco pra você poder encaixar, né? Na base. E ele também tem articulação na ponta dos dedos, mano. Eu adoro os bonecos da Marvel Legends, da Toy Biz, por conta dessa quantidade de articulações. Pra mim, é simplesmente incrível, né? É uma coleção, assim, que eu coleciono aos poucos, né? Porque é bem difícil de achar, e quando você encontra, geralmente tá muito caro. Eu procuro realmente pegar... Não pegar, tipo, ah, hoje eu quero comprar o Copa do América, não. Eu já tive alguns bonecos da Marvel Legends, porém eu fui burro e acabei vendendo, como tudo que eu faço na minha vida. Hoje em dia eu parei de fazer isso, porque eu sempre acabo tomando o nariz depois. Mas, né, pretendo trazer mais análises pra vocês, inclusive da X-23, da Miss Marvel, eu acho que vou trazer futuramente, é muito próximo, na verdade, de trazer. Elas, tá? Então, aguardem aí. É uma coleção, assim, que eu gosto bastante, e eu pretendo trazer mais vídeos, eu terei aqui no canal, sobre essa coleção, mostrando bonecos dessa coleção, principalmente os da Toy Biz, né? Vai chegar uma hora que eu tenho que trazer os da Hasbro, infelizmente, porque tem alguns personagens que a Toy Biz não conseguiu lançar, né? Porque eles pararam de produzir os Marvel Legends, porque os direitos foram todos vendidos pra Hasbro. A mochilinha dele, galera, eu não sei se ela é removível, tá? Eu nunca tentei tirar, mas eu acho que não, eu acho que ela é fixa, tá? E agora, sobre o encaixe que eu tinha comentado com vocês, da pistola dele, né? Ela pode se encaixar, né? Trazendo aqui, tanto aqui atrás, né? E encaixando assim, certo? Dessa maneira aqui, ó. Passando com o fio por dentro. Ou você deixar solto e encaixar assim, né? Sempre desse lado, do outro lado não tem encaixe. E de mão, galera, ele tem um pino aqui na mão, né? Que é onde você encaixaria, né, esse buraco aqui, da arma dele. Entendeu? Ó, tem um buraquinho aqui, né? Tem dois buraquinhos, na verdade, um. Você pode encaixar assim também, mas eu acho que ficaria meio feio. E o correto seria você encaixar aqui na haste da arma mesmo, né? Que é onde encaixa perfeitamente, né? Como se ele estivesse realmente com a mão no gatilho. E isso é muito legal. Eu adoro, né, essa forma que a Toy Biz achou. Porque, realmente, os bonecos, por ter a articulação na mão, fica meio difícil de encaixar a arma. Mas eles acharam uma solução até pra isso, né? Pra manter a articulação no dedo, porque os bonecos deles são bem mais articulados que os da Hasbro. E ainda assim eles conseguiram achar uma solução, né? Pra ele ainda assim conseguir segurar o acessório. E isso é incrível, tá bom? Ele tem 16cm de altura, tá bom, galera? Bom, mas essa foi a análise do Deathlock. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem aí, vai ter mais análise de Marvel Legends aqui no canal. Vai ter muita análise de Marvel Legends aqui no canal ainda, porque é uma coleção que eu tô apenas começando, tá? Bom, mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Isso foi tudo e eu fui. Tchau.